Música Hoje eu tô aqui no King Legacy porque eu acabei de adquirir um novo poder pra minha conta E papo reto mano, eu acho que esse poder vai ser muito útil pra mim Acredito que se alguns de vocês já estiverem ligados no meu inventário já devem ter reparado Aí eu não tô falando da fruta do Kid não, não é por isso que eu tô com a skin dele não véi Basicamente o novo poder que eu acabei adquirindo aqui no King Legacy que eu não tinha por incrível que pareça Foi esse aqui olha, é peraí não, acho que eu apertei o botão errado, calma Cara porque não tá aí não, eu não tô lembrando qual botão, calma aí Aí olha ele, o Haki do Rei Pois é rapaziada, o King Legacy é um dos únicos jogos de One Piece que tem o Haki do Rei E por incrível que pareça mano, eu não tinha Então eu resolvi adquirir pra dar uma testada pra ver se o Haki do Rei realmente vale a pena hoje em dia Já quero começar deixando claro que o Haki do Rei é muito útil pro PVP aqui desse jogo Porque você vai conseguir deixar seu inimigo stunado, como vocês podem ver aqui né, que tá na descrição Durante 5 segundos, isso é muita coisa Pra você fazer um combo no inimigo mano, isso ajuda muito Só que eu dei uma leve pesquisada e pelo que eu vi, pra você conseguir utilizar o Haki do Rei no seu inimigo Você precisa ter um bounty maior do que o dele, coisa que eu não tenho muito aqui no King Legacy Como eu não sou um player muito de PVP, isso não vai afetar tanto na minha gameplay Mas caso você queira adquirir o Haki do Rei pra utilizar em combos dentro do PVP Esse é um aviso muito importante que você precisa saber antes de pegar ele Tá, mas será que pra farm o Haki do Rei é bom? Foi pra isso que eu peguei ele e eu fiquei em dúvida Porém eu fiz testes em NPCs que eu tomava um certo tipo de dano, só que NPCs mais fracos Cara, eu não vou mentir mano, ele fez eu aumentar meu combo nos NPCs enquanto eles estavam stunados E eu mal tomei dano de um NPC que eu praticamente tomava metade da vida Só que tem um NPC que eu não testei, que acredito que vocês já tenham se ligado aqui Que é o NPC mais forte do jogo, o Absol Swordman Tá, atualmente de nível de NPC pra farm, ele é o NPC que tem mais level Porque óbvio que tem boss raids que são mais fortes e tudo mais E eu vou tentar fazer um teste do Haki do Rei nos eventos marítimos Mas é bem provável que não funcione Mas se funcionar né, caramba, vai ser uma baita de uma ajuda Tá, aqui tá o último NPC de missão de farm do jogo e vamos ver quanto de dano eu vou dar nele Eu apertei o botão errado, tá, e vou no Haki do Rei Ele ficou paralisado, vou tentar meter o máximo de dano nele E olha isso aí mano, consegui tirar praticamente metade da vida dele graças ao Haki do Rei E óbvio, por sorte eu tô com aqui ouro né, só que eu poderia utilizar qualquer outra fruta Que eu ia conseguir chegar perto dele sem tomar dano Ah, dessa vez agora eu vou testar com a Buda, que eu vou ficar colado nele E vamos ver quanto de dano a gente vai conseguir executar aqui Utilizando tudo que é skill e ele já voltou a se mexer, foi? Não, ainda não, eu acho que agora voltou É, com a Buda foi bem menos dano A Kyoro é bem mais forte que a Buda, pelo que a gente tá vendo Se bem que eu acho que eu tô com acessório de espada equipado Por isso que talvez a Buda tenha dado menos dano Mas mesmo assim a Kyoro tem o fator distância né, que a gente não precisa estar perto Porém eu acho que deu uma ajudada na Buda sim A gente não perdeu o Haki do Observação, como vocês podem ver E de verdade eu acho que o Haki do Rei foi bastante útil, principalmente pra farm E sem dúvidas eu acho que vai ser até melhor quando eu estiver enfrentando vários NPCs ao mesmo tempo Ó, puxei esses quatro NPCs aqui, o cara já me deu um dano absurdo E vou utilizar aqui o Haki do Rei Ficou todo mundo paralisado, ó, a gente já vai no combo E quando é mais NPC realmente dá uma ajudadinha O único problema do Haki do Rei realmente pra farm é só o cooldown Que se eu não me engano é 50 segundos ou é 60, eu não ouvi direito Mas é nessa média e o cara não é bem demoradinho Mas que ajuda pra caramba isso aqui é um fato Eu não sei, mas eu sinto que futuramente é bem provável Que os desenvolvedores do Kang Legacy possam trazer um Haki do Conquistador V2 Sei lá, sendo mais forte só, não sei o que ele poderia fazer mais né Talvez deixar mais tempos do nada Enfim, agora eu vou atrás de um servidor pra ver se eu consigo utilizar O Haki do Rei contra algum tipo de NPC de evento do Sia Eu sinceramente acredito que não, mas não custa nada tentar Tá, consegui encontrar um servidor aqui com o evento marítimo rolando Vou mandar DD pra todo mundo E agora tentar encontrar Eu espero que não seja aqueles servidores que dá bug e a gente nunca acha o bicho Caraca mano, eu acho que nesse servidor aqui que eu entrei deve tá bugado Eu já tô rodando faz um tempo, tem uma galera ali andando Tem também quem não aceitou o party e nada dele spawnar aqui no log pose Quase desistir em entrar em outro servidor que eu acho que vai ser mais rápido hein É, eu acho que já era mano Não vai spawnar aqui não, já andei até pra fora do mapa Tá, encontrei outro servidor que já tá spawnado Deixa eu ver se dá tempo e chega lá Dessa vez é o tirante mano Papo reto, eu só quero ter tempo de dar dano nele Tá, beleza, vai dar tempo da gente testar com ele aqui Vou continuar dando dano enquanto o meu hack do rei carrega Tá, 13 segundos pra decisão da verdade se vai funcionar ou não Tá, carregou, vamos lá, por favor funciona Ah, ele saiu de perto mano Mas será que funcionou? É, pelo visto não né E ainda pareceu que eu não conseguia dar dano no outro cara por conta da diferença de bounty Então, pelo visto pra eventos marítimos isso aqui não vai funcionar Aí do lado tem um cara caçando bounty no meio do evento marítimo mano Esse cara é doente? Mano, um cara que é maluco, na moral Do nada, ganhei um título de bounty hunter sendo que eu morri Ah gente, já vai finalizar o tirante E na moral mano, por favor Meu Deus, sangue de rei do mar Pelo menos isso é útil Poderia ter sido ou a armadura ou a espada né Já ia ajudar a gente demais Ah, agora parando um pouco pra ver o contexto geral Esse hack do rei, ele é bastante útil Ele vai dar uma baita ajuda no seu farm Caso você goste de farmar naqueles NPCs que tem vários ao mesmo tempo Ou quando você deixar farmando de noite pra farmar algum tipo de totem Quando a gente quer farmar totem do Barba Negra E os outros que tem no jogo Ou até quando você tá farmando material Isso daqui vai ser muito útil pra quando você colocar no Tiny Task Obviamente o hack do rei não só se destaca pra farm Ele também é bom pra PVP Só que o enorme problema é que ele só vai ser bom Se você realmente tiver um bounty alto no PVP Então não é algo que você possa depender 100% Caso você tenha um bounty um pouco baixo Mas mesmo assim é uma gamepeza se pensar Caso você queira utilizar no meio do PVP E pra farmar dentro do jogo Já bosses raids eu acho que não devem cair pro hack do armamento Do armamento não, do rei Como a gente pode ver Os eventos marítimos não caem pra ele É bem provável que o Siabish e a Aedra também não sejam derrubados Por conta do hack do rei Mas talvez um Katakuri ou um Abigmon Seja derrubado se eles estiverem em formato de um NPC Que faz muito tempo que eu enfrentei uma Abigmon Porém o fato de ser uma boss raid eu acho que talvez interfira Enfim, o veredito final do hack do rei É um hack muito bom Compensa pra farm Compensa pra PVP Se você tiver um bounty alto Outro Alto, mano E o único problema que eu achei desse hack do rei Foi a questão da demora de recarga Que é um minuto Obviamente pro PVP eu acho que isso tá super justo Mas seria interessante que eles adicionassem o sistema Pra caso você usasse um NPC normal Quando você tá farmando O tempo fosse um pouco menor Tipo uns 30 segundos Eu acho que é interessante Até porque não é toda hora que os caras no anime usam o hack do rei Mas enfim rapaziada Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscrever e ativar o sininho Pra não tá perdendo vídeo novo Todo dia aqui no canal E agora eu tô voltando um pouco pro King Legacy Porque esse final de semana foi loucura no Bloxfruit, viu? Enfim, é isso Valeu Falou E fui